Música Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa Se inscreva e deixe seu like Filho de Marcelo Novaes e Letícia Speller quase derruba carro em praia na tarde desta quarta-feira 05 Pedro Novaes Filho de 19 anos de Letícia Speller e Marcelo Novaes Se descuidou e fez com que o carro que dirigia caísse na praia de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro Segundo o site Ego, a picape Toyota Hilux do Jovem ultrapassou a faixa de trânsito da avenida Prefeito Mendes de Moraes Invadiu o calçadão e caiu na praia Ele estacionou o carro de frente para a praia, do outro lado da pista Tirou a prancha de surf e fechou a porta De repente, o carro começou a andar sozinho, atravessou a pista e caiu na areia Só deu tempo dele sair da frente para não ser atropelado, relatou Adriana Celestina, que estava no local na hora do susto Os bombeiros informaram que Pedro não sofreu ferimentos Muito obrigado por nos assistir Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo Volte sempre ao canal do Washington Lisboa Um grande beijo e um forte abraço Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri